Sabe aquele ditado que os transtornos passam e os benefícios ficam? Quando chove o bairro entrava, agora está para aumentar, não para varrer. Quando chove aqui, geralmente, agora, nos últimos anos, como é que fica a região? Tudo alagado. Fica alagado. Lá, aqui fizeram uma ponta, mas fizeram uma ponta muito baixinha. Então a água passa por cima, agora vai trancar ela com esse carno e acabou. Vão ser colocadas essas tubulações em PVC com potencial para receber até 10 mil litros de água por segundo. Essa obra é a construção de uma grande galeria de captação de água de chuva e pertence ao BRT. Está avaliada em 7 milhões e meio de reais. Esse trecho está localizado nas ruas 4 e 6, aqui no setor norte ferroviário. A expectativa é que esse ponto fique pronto em dois meses. Essa obra é uma obra extremamente importante para o sistema de drenagem da cidade de Goiânia, porque aqui nessa região é uma região que tem muito problema de alagamento, especialmente também na região da 44, ali da Avenida Independência, ali na Praça do Bandeirante e também na Praça Cívica. Além dessa obra que será executada durante todo esse ano, nós iremos fazer toda a revitalização da Avenida Goiás. Então fazendo a pista do BRT em concreto, iremos fazer as estações de embarque e desembarque, iremos executar também a parte de iluminação, sinalização horizontal, vertical, semafórica, a parte arbórea também, a questão também das calçadas. Vamos entregar a Avenida Goiás totalmente pronta para a operação do BRT.